Eu tô numa loja muito gostosa com uma cadela mais gostosa ainda que essa daqui. Comprou num tapete oriental aqui na Tomicas, ganha uma cachorrinha? Não dá pra ganhar. Não dá, né? Uma coisa tão linda dessas. Tomicas Oriental Hug simplesmente é o maior importador de tapetes orientais, tá? Eu já até falei dessa loja, você já conhece. Tô voltando pra você ficar atento e não perder essa super promoção, não é, Nélio? Essa tá demais. Olha só, vamos começar mostrando esse karate aqui. Tá saindo quanto? 60 centímetros quadrados, 250 mil cruzeiros a peça com 60 centímetros quadrados. O que eu queria frisar pra você é o seguinte, que ele dá preço em cruzeiro e segura esse preço por uma semana. Esses preços até sábado, não é? Ninguém faz isso e o preço dele é super caprichado. Vindo pra cá, e agora a Mitty tem que dar licença pra gente. Tem o Belushi. Esses Belushes tem quanto? Um metro quadrado. Um metro quadrado. Tá saindo quanto, né, Nélio? 200 mil cruzeiros. 200 mil cruzeiros a peça. São várias tonalidades pra você escolher e deixar sua casa linda de morrer, não é? Agora, se você quer Belushi pequenininho pra lavabo, tem. Fazendo para e tudo. Tá saindo quanto? Mais barato que pizza. 50 mil cruzeiros a peça. 50 mil cruzeiros a peça. Com 50 mil cruzeiros é verdade. Você não compra uma pizza. Tá super barato esse preço. E aqui tem de tudo. Tem até bolsa pra você que é mulher e gosta. Carteira. Muito tapete legal. Tapetes lindos, bárbaros, super finos de transados, não é? Olha, meus parabéns mais uma vez que sua loja arrasa. Eu adoro o preço aqui. É ótimo. Promoção com esses preços até sábado, domingo, de 9 até às 6 da tarde. Rua Doutor Mário Ferraz, 490 no Itaim e Rua da Consolação 3055. O telefone? 820-2377 e 883-0299. Não vá perder essa. Tomicas Oriental Hugs. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.